E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Calma aí, calma aí, calma aí Não sabia que eles iam cantar tão forte assim Tudo bem com vocês? Então vamos fazer E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Se eleve é bem melhor Se eleve é bem melhor Se eleve a vida só E sou ter, não tô só E eu que nunca fui Exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Se eleve é bem melhor Se eleve é bem melhor Celebre a vida só E sou ter, não tô só Eu nunca se vê por aí Eu nunca se vê Eu nunca se vê Eu nunca se vê por aí E nesse sentido Eu nunca se vê por aí Eu nunca se vê por aí E celebra a vida só E sou teu, não tô só Com vocês a gente nunca esteve